Eu não vou falar como senadora eleita, irmão dá pra cessar, eu não vou falar como senadora eleita, nem como ex-ministra, eu vou falar como pastora, eu tô muito feliz de estar aqui nessa noite, os irmãos não tem ideia como foi importante pra gente vir aqui hoje, não tá fácil irmãos, não tá fácil. E acredite, não é uma disputa política que nós estamos vivendo nesses dias, é uma guerra espiritual, e eu posso falar com autoridade nessa igreja, primeiro deixa eu cumprimentar todos vocês, autoridades, pastor, pastora, Gustavo, esposa, todos vocês, que Deus abençoe. Morrendo de saudade do nosso bispo Abigail, nossa bispa Nair não tá aqui, morrendo de saudade dela, e falando dele eu quero falar da luta espiritual que nós estamos passando. Irmãos, eu estive aqui em 2014, e desafiei essa igreja a vir numa grande luta comigo, pra salvar crianças indígenas, os irmãos lembram disso, inclusive o nosso bispo colocou o anelzinho de coco no dedo, ficou um tempo, eu tenho foto dele orando, e o anelzinho de coco no dedo, ele fez uma aliança com as crianças indígenas. E eu falei para os irmãos que estavam matando crianças no Brasil, que crianças indígenas com deficiência, eram enterradas vivas no Brasil, crianças indígenas gêmeas, ou filhos de mãe solteira. Tem dois indígenas me acompanhando aqui hoje, estão sentados aqui no auditório, uma da Amazônia e um de Roraima, e eles estavam aqui comigo naquele dia, inclusive me mandaram uma mensagem agora chorando. E nós escrevemos uma lei, irmãos, em 2007, pra salvar essas crianças. Essa lei dorme no Senado Federal desde 2007. Os nossos senadores cristãos, quando tentam aprovar a lei, a resposta que eles têm é que não tem clima político pra aprovar uma lei, pra salvar a vida de crianças indígenas. Eu vou lá ajudar os irmãos ali, ó, a criar o clima político agora. Ainda, crianças indígenas são assassinadas no Brasil em nome de uma cultura. E nós já fizemos tudo, irmãos. O presidente Bolsonaro, quando assumiu, ele disse, por onde nós vamos começar? Eu disse a ele, presidente, vamos começar pelas crianças. E nós começamos, irmãos. Nós já temos resultados incríveis para celebrar. Eu vou falar apenas um aqui. Quando Bolsonaro assumiu o Brasil, irmãos, e eu sei que hoje a gente teve uma conferência de criança, essa é uma igreja que ama criança, essa é uma igreja que tem um trabalho incrível com criança. Quando Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, eram assassinadas 32 crianças e adolescentes por dia no Brasil. Esse relatório é da Unicef, irmãos. Esse relatório é verdadeiro. Em três anos e meio de trabalho, ontem foi fechado o relatório, o número de crianças e adolescentes assassinados no Brasil, eu vou repetir, irmãos, prestem atenção no que eu vou falar, o número de crianças assassinadas no Brasil em três anos e meio do governo Bolsonaro caiu 53%. Nós tínhamos uma compreensão lá atrás que a violência contra a criança, o assassinato de criança indígena, a violência doméstica, o assassinato de criança em área urbana, era sacrifício às potestades. E nós temos essa compreensão. Nós já conseguimos resolver todos os problemas? Não. Mas o inferno está com muita raiva do presidente Bolsonaro. Irmãos, acreditem. Nós estamos diante nessa eleição, não é de uma disputa política, é de uma guerra espiritual. Vou encerrar aqui, irmãos. Quando assumi o ministério, eu sempre soube da violência contra a criança, os irmãos conhecem a minha história, mas quando eu abri as gavetas do ministério, eu me apavorei. Estavam sendo escondidos de nós, dados oficiais, que não falavam para a igreja. A gente pregava, a gente falava, mas a gente não tinha todos os dados na mão. Por exemplo, irmãos, desaparece ainda no Brasil entre 9 e 11 mil crianças por ano. Meu Deus! Para onde vão essas crianças? Irmãos, e o Bolsonaro, quando assumiu em 2019, ele deu uma ordem para a gente criar o maior programa de busca de crianças desaparecidas. Irmãos, foram dois anos e meio para construir um protocolo para encontrar as crianças desaparecidas no Brasil. Por que que não avança? Com toda a equipe de Bolsonaro se esforçando. Porque é espiritual, irmãos. Aonde estão essas crianças? Irmãos, eu fui para a Amazônia e Bolsonaro disse, vamos para a fronteira. Vamos fechar a fronteira. Vamos atrás delas. Nós fomos, nós fomos para a ilha do Marajó. E descobrimos que crianças saem da ilha do Marajó. Todo mundo pergunta, por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na ilha do Marajó? Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Goiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com quatro anos, três anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos, nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse, nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei, continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos sete anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagens lá no ministério, irmãos, de crianças de oito dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre cinquenta e cem mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque, ou nós vamos entregar essa nação? Irmãos, pelas crianças, Deus levantou um homem corajoso por elas. Eu não aguentava mais andar pelo Brasil e gritar. Não aguentava mais pedir, orem, orem. Alguém tinha que se levantar. E quem teve a coragem de se dispor e se levantar contra todos os ataques às crianças, a ideologia de gênero, o aborto, a pedofilia, o assassinato, a violência, foi um homem que era o improvável ser eleito presidente da república. Mas Deus tinha pressa. Deus não suportava mais o clamor das crianças. As crianças gritavam. Havia choro e gemido nas florestas. Havia grito nas cidades. Deus se levantou no trono e ouviu o grito das crianças no Brasil. Isso aqui não é discurso político. Isso aqui é fala de uma pastora que há 40 anos se arrasta pelo Brasil para pedir a igreja para salvar crianças. Bolsonaro teve a coragem. Irmãos, dia 22 de outubro, ou a gente sentencia a todas as crianças no Brasil à morte. E a morte espiritual também, porque a ideologia de gênero é morte. A ideologia de gênero é sacrifício de criança. Confundir criança é assassinar crianças. Ou a gente se levanta, irmãos, como igreja. Ah, mas eu sou crente, religião não combina com política. Pastores, a guerra é outra. Não é política, é espiritual. E Deus me traz. Na igreja fama, nessa noite, Celina disse que foi profético para ela. Não foi, amiga. É profético para mim, porque eu sei que essa igreja, é apaixonada por criança. Irmãos, pelas crianças, eu sei o que eu estou falando, o que eu vi em 30 anos nos bastidores do poder. Pelas crianças, irmãos, nós precisamos nos levantar. Vocês têm que sair daqui hoje, pegar o WhatsApp. Todo mundo tem um parente fora. Goiás já deu uma... Goiás, com certeza, já deu e vai dar uma votação expressa ao presidente Bolsonaro. Mas o papel de vocês não se limita a Goiás. Fale com os parentes fora de Goiás. Fale com todo mundo, irmãos. Orem. Se vocês acham que eu estou exagerando, vão para casa hoje e orem. Pede a Deus para revelar no seu coração. É guerra. Que Deus tenha piedade do meu presidente. Que Deus cubra ele com seu manto o tempo todo. Vocês não têm ideia do tamanho dos ataques. Vocês estão vendo essa mulher aqui, alegre, feliz? Vocês pensam que é isso? Vocês pensam que de madrugada essa mulher não chora? Vocês sabem o tamanho dos ataques? Não são ataques políticos. São ataques espirituais. O inferno odeia esse casal. Que Deus possa, irmãos, nos dar a revelação. Eu só vou sair daqui dizendo, Deus, toque no coração dos irmãos. Que Deus nos dê a revelação. E aí, pastor, a Michelle não vem sozinha, não. Eu vou vir com Michelle e o presidente. E nessa igreja, eu vou olhar para vocês e vou dizer, perdeu o inferno. Perdeu. Que o Senhor Deus abençoe essa igreja.